É isso aí pessoal, domingo 24 de julho de 2016 Estou aqui em Santos, um pequeno vídeo mostrando aqui, estou no canal 4 Que é a avenida Siqueira Campos E é uma avenida, como todas as avenidas que tem os canais de Santos Bastante arborizada, principalmente aqui no canteiro central E é uma avenida que divide, aqui neste trecho onde estou, por exemplo Os bairros do Boqueirão e o bairro do Imbaré E é uma avenida que cada vez mais tem restaurantes E lugares legais aqui, barzinhos e tudo mais, né? Um dia de sol esse domingo, céu azul, bonito demais Vou fazer um pequeno trecho, um vídeo curtinho E nós vamos passar, eu vou pegar aqui a avenida Ela acaba na praia, vou entrar à esquerda e depois vou passar em frente A igreja do Imbaré e ir finalizando o vídeo ali, ok? Aqui é o cruzamento com a avenida Epitácio Pessoa Aqui é um afunilamento na pista Então aqui tem que todo mundo ser cortês, né? Cada um dá passagemzinha para o outro Porque aqui Notem, acima, vocês estão vendo O prédio torto, o famoso edifício Excélsio Aqui a gente vê bem Como ele é um prédio que se inclinou em direção ao canal Então é bem notável isso aqui Enfim, chegamos na praia de Santos Baía de Santos, oceano Atlântico As pessoas podem ir à praia Também é um ponto de encontro Pessoas andam de bicicleta, correm Ficam lendo livros Tem os quiosques, água de coco Enfim Tudo na maior tranquilidade E entrando à esquerda À direita seria o Boqueirão E à esquerda é o Embaré Praia do Embaré É onde a gente vai entrar À direita tem os quiosques Que eram chamados Antigamente não eram quiosques Eram trailers de lanches Era chamado, aí não é chamado De Centro de Paqueras do Embaré CPE Muita gente não lembra disso Mas eu lembro bastante E aqui, essa pracinha aqui É a pracinha de Santo Antônio, né? Onde há ali A tradicional igreja A Basílica Menor De Santo Antônio do Embaré Que fica aqui Que fica aqui À direita Ok? É isso aí pessoal Um pouquinho de Santos Um pouquinho Da Baixada Santista Neste domingo Dia 24 de julho De 2016 Grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima